Vem pra cá, vem pra cá, por favor. Revana Oliveira chega ao vivasso na tela do Cidade Alerta pra trazer a notícia de que a Polícia Militar tem um novo comandante-geral. Boa noite, Revana. Oi, Branquinho. Boa noite pra você, boa noite a todos. Sim, é o Coronel Marcelo Granja, já bem conhecido, inclusive, de nós da imprensa, já que ele ocupou também o cargo de assessor de comunicação da Polícia Militar por um período. Nós vamos mostrar agora, a cerimônia está iniciando, está na parte do hino nacional, mas logo, logo vai ter essa solenidade da troca de comando. Como a gente sabe, o Marcelo Granja, ele já tem um longo período na Polícia Militar, são cerca de 30 anos. Ele já comandou o 8º Batalhão da Polícia Militar de Aparecida, também o Batalhão de Choque, o Comando de Operações do Cerrado, Comando de Missões Especiais e também, como eu falei no início, assumiu a assessoria de comunicação da PM. E desde setembro do ano passado, ele estava no Comando de Policiamento da capital e agora ele vai assumir o Comando Geral da Polícia Militar. Lembrando também que, no lugar dele, ele vai assumir o local do Coronel André Henrique Avelar de Souza. Ele estava nessa função desde abril de 2022, mas vai deixar o cargo para se aposentar. Inclusive, foi feito um questionamento hoje para o governador Ronaldo Caiado, perguntando justamente por que dessa troca de comando. Ele disse que é uma prática normal desfazer essas substituições e que o Coronel Marcelo Granja tem muito a contribuir, já tem uma história na Polícia Militar e que vem agora para trazer ainda essa continuidade da segurança aqui no Estado. Então, a gente está vendo que está no início dessa cerimônia, branquinho, e ainda tem muita coisa para acontecer, até mesmo o momento de acontecer essa troca de fato, que foi anunciada no último domingo e agora é a cerimônia oficial. Volto aí com você. É, a gente vai vendo ali, né, Revan? O governador Ronaldo Caiado, o vice-governador Daniel Vilela, o Coronel Brum, secretário de Segurança Pública, o Coronel André Henrique Avelar, que é o atual comandante, está deixando o cargo agora para ir para a reserva remunerada. Inclusive, eu quero parabenizar o Coronel André Henrique Avelar pela atuação dele no comando da Polícia Militar. Um oficial de grandes qualidades, extremamente técnico, uma reserva da Polícia Militar. Parabéns, Coronel André. E, Coronel Granja, que o senhor cumpra bem aí, né, esse desafio, essa missão, esse caminho. Tenho certeza que vai cumprir muitíssimo bem. É uma pessoa seríssima, um policial muito qualificado. Tenho certeza que toda a Polícia Militar, né, está feliz, confiando aí que vai ser bem conduzida pelo Coronel Grande. Um abraço para todos vocês.